Música Conserva a voz Tem fé, ó minha alma Suporta a cruz Com paciência e fé Deus te provém Dê confiança e calma Ó teu Senhor Contigo sempre Ó fica em paz Pois Deus te guardará O seu favor Jamais te faltará Conserva a voz Feliz é o teu futuro Junto a Jesus Amado Salvador Teu galardão No céu está seguro Breve o terás Das mãos do Redentor Ó fica em paz Pois tens a salvação Ao teu redor Está o guardião Conserva a voz Descansa Vem Tranquila Ó teu Senhor De te cuidando Estar Amparo Tens Se o teu pé Vacila Nas mãos De te cuidando De te cuidando Ninguém Te tirará Ó Fica em paz Ninguém Fica em paz Ninguém Te tirará Ó Fica em paz Fica em paz Fica em paz Fica em paz